Olá alunos, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou professor de matemática do Colégio Municipal Tiago Barbosa, na região sul de Palmas, e hoje eu estarei com vocês na aula de número 16 de matemática, substituindo o professor Walter decorrente de um problema de saúde. A nossa aula de hoje vai ser sobre o novo conteúdo do bloco de vocês, dessa nossa nova quinzena, que são as relações métricas no triângulo retângulo. Quando a gente fala em triângulo retângulo, algo que eu posso prometer para vocês, que a partir de hoje, e vocês vão sempre associar triângulo retângulo, é ao matemático grego chamado Pitágoras de Salmos. Então, eu indago aqui vocês, quem foi Pitágoras? Pitágoras, assim como Tales, que vocês estudaram anteriormente, faz parte desse aglomerado de filósofos antigos da Grécia, que não se contentavam em estudar somente uma área do conhecimento. Então, Pitágoras, assim como Tales, gostavam de astronomia, de música, e eles acabaram estudando todos esses assuntos e se tornando referência para a gente, e nós estudamos hoje, todos esses tipos de conteúdo. Ah, e você pode me questionar, mas professor, o senhor vai falar agora então para a gente sobre algo que eu não vou usar na minha vida? Eu já te respondo que talvez você possa até não utilizar, mas eu te garanto que a chance de você precisar utilizar o Teorema de Pitágoras é muito grande. Por quê? Vamos pensar que Pitágoras viveu na Grécia Antiga e ele precisou, ele desenvolveu esse teorema porque ele sentiu a necessidade. Se na Grécia Antiga já havia necessidade de um teorema como hoje, isso é algo que tende a se repetir. A história, ela tem esse papel de nos mostrar o que foi a necessidade do homem e essa necessidade do homem que Tales observou que foi necessário criar o Teorema de Pitágoras, e assim como o de Tales, foram que motivaram criar a maioria das coisas relacionadas à matemática. O que que o Pitágoras, ele conseguiu relacionar? Ele conseguiu relacionar dentro de um triângulo, relações envolvendo áreas de outras figuras. Então assim, isso pode parecer um pouco nebuloso agora, mas a gente vai trabalhar isso aqui melhor. E como que o Pitágoras fez para estudar isso? Como que ele estudou isso? Na Grécia Antiga, nesse período que o Pitágoras vivia, se estudar matemática, se estudar como a natureza se comportava, não era algo muito bem visto, era algo visto como bruxaria, como uma coisa pagã, e as pessoas tendiam a ver isso com maus olhos. Então Pitágoras, ele criou uma sociedade secreta de estudo de matemática. Essas pessoas que faziam parte dessa sociedade, elas iam como se fosse para uma espécie de escola, com cheio de símbolos e significados especiais, que essas pessoas que gostavam de estudar matemática, utilizavam para poder continuar estudando a matemática, nesse período onde isso não era algo bem visto. E qual que é a consequência disso para hoje, professor? A consequência é que esse teorema que a gente vai estudar, o teorema de Pitágoras, pode ser que não tenha sido desenvolvido pelo Pitágoras, mas sim por um de seus discípulos que frequentavam esse ambiente onde eles estudavam, porque acaba que o quê? Tudo aquilo que foi desenvolvido pelos seus discípulos e por Pitágoras, ficou em nome do Pitágoras, porque daquela pessoal que estudava com ele, Pitágoras foi o que levou o nome, foi o que ficou reconhecido. Mas, já que estamos falando sobre uma sociedade secreta, é interessante mesmo que essas pessoas não tenham a sua identidade revelada. Mas então, um questionamento que fica para vocês é que esse teorema que a gente vai estudar hoje, que é o teorema de Pitágoras, que eu te garanto que você vai utilizar ele ainda por muito tempo, pode não ter sido desenvolvido por Pitágoras. Então, vamos lá. Esse aqui é o enunciado do teorema de Pitágoras. Qual que é o enunciado do teorema de Pitágoras? Em qualquer triângulo, detalhe, o triângulo precisa ser retângulo, nós vamos comentar mais um pouquinho sobre o que é um triângulo retângulo daqui a pouco. A área do quadrado, cujo lado é a hipotenusa, então, outro termo importante, hipotenusa, é a soma das áreas dos quadrados que tem como cada um dos lados os catetos. Então, vamos lá, professor. Já li o enunciado, não consegui absorver muita coisa disso daí, mas, vamos lá. Estou com a mente aberta aqui, estou disposto, quero entender isso aí. Então, a primeira coisa que eu falei aqui foi sobre a expressão triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo, ele é a junção de duas palavras que são dois polígonos que estudamos em geometria. Que polígonos são esses? O triângulo e o retângulo. O que é que define um triângulo? Três lados, três ângulos. Triângulo, três ângulos. O retângulo, ele é um dos nossos quadriláteros, com a diferença de que tem dois pares de lados paralelos e dois e quatro ângulos retos. Então, partindo de um retângulo, por exemplo, vamos fazer aqui um retângulo. O que é que vai ser um triângulo retângulo? Vou desenhar aqui esse símbolo, lembro a vocês que é o símbolo de um ângulo reto. O triângulo retângulo vai ser a divisão, eu vou partir o meu retângulo ao meio. Quando eu faço essa repartição do meu retângulo ao meio, eu tenho aqui dois triângulos. Quando eu faço essa divisão, eu vou formar dois triângulos. Colocando o nome a cada um dos vértices, vou chamar aqui de vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Eu tenho quais triângulos? O triângulo ABD e o triângulo CBD. Por que esses triângulos recebem o nome de triângulo retângulo? Porque eles têm um dos seus ângulos à medida de um ângulo reto. Então, ok, professor. O senhor está falando aí, consegui lembrar aí o que é um triângulo retângulo? É um tipo de classificação, é o nome que eu dou ao triângulo, cujo, baseado, a classificação baseada nos seus ângulos, cujo um dos valores de um dos ângulos é de 90 graus. Então, tá bom, professor. Vou ficar aqui, então, só com um triângulo para a gente poder visualizar mais coisas sobre esse triângulo. Temos aqui, então, o triângulo ABD. Essas outras termos que o senhor destacou, hipotenusa e catetos. O que é a hipotenusa e o que são os catetos aqui nesse meu triângulo retângulo? A primeira coisa que eu preciso identificar num triângulo retângulo é o quê? O seu ângulo reto. Por quê? O ângulo reto no triângulo retângulo, eu posso te dizer com toda certeza, ele vai ser o maior ângulo desse meu triângulo. Caso você esteja se questionando aí, professor, esse ângulo aqui não pode ser maior que 90, já te respondo. Qual que deve ser a soma de todos os ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Esse ângulo já vale 90 graus. Se esse outro ângulo for maior que 90 graus, 90 mais 90 já dá 180. O outro ângulo aqui não sobra nenhum grau. Então, eu tenho a garantia que o meu ângulo reto vai ser o meu maior ângulo. Identifiquei, então, professor. Ele tem esse símbolo diferente aí, esse quadradinho com pontinho no centro. Identifiquei, então, o meu ângulo reto. Como que eu identifico agora esses termos que o senhor destacou? A hipotenusa e os catetos. Muito simples. A hipotenusa, ela é o maior lado do meu triângulo. Num desenho, pode ser que eu não consiga identificar qual desses três lados é o maior só visualmente. Mas daí que vem uma sacada muito interessante. Que é o quê? Eu não sei qual é o meu ângulo reto. O lado que está oposto ao ângulo reto, igual aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo reto. Quem que está oposto a ele? Que lado é? É esse. Então, esse lado aqui vai ser a minha hipotenusa. Ah, já identifiquei um dos seus termos, então, professor e do enunciado. Já sei quem é a minha hipotenusa. Qual que falta agora? Agora, os catetos, percebam, catetos, essa palavra está no plural. Significa o quê? Que é mais de um. Ou seja, os outros dois lados desse triângulo são catetos. Então, esse é um cateto e esse é outro cateto. Então, só reformulando aqui, vamos rever o conceito. Identificamos o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo cujo ângulo maior, média, 90 graus. É representado por essa simbologia, um quadrado com um ponto no centro. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E seus outros dois lados do triângulo são os chamados catetos. Então, agora que eu já sei esses termos difíceis daqui, professor, desse enunciado, então, eu já entendo o que esse meu enunciado está dizendo. Então, em qualquer triângulo retângulo, aqui eu tenho um triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa. Então, a gente já tem aqui a hipotenusa e eu preciso da área do quadrado cujo lado é a hipotenusa. É igual à soma dos quadrados que tem como os lados um dos catetos. Já tenho os catetos. Então, agora o que é que está me pedindo para fazer aqui? Para eu encontrar essa área do quadrado. Então, vamos lá comigo aqui. Desenhei aqui para vocês três quadrados que são, cada lado é formado ou pelos catetos ou pela hipotenusa do meu triângulo retângulo. Professor, o senhor falou que para identificar a hipotenusa eu precisava dizer qual que era o maior lado ou o lado que estivesse oposto ao ângulo reto. Visualmente, a gente já consegue ver que esse ângulo daqui não é reto e esse ângulo daqui não é reto. Qual o ângulo que vai ser reto? É esse ângulo aqui. Percebam, aqui eu tenho um ângulo raso, aqui eu tenho um ângulo raso. Juntando esses dois ângulos, eu não tenho um ângulo raso. Lembrando que um ângulo raso é um ângulo com medida de 180 graus. Então, identifiquei o meu ângulo de 90 graus. Esse lado aqui vai ser quem, então? É a minha hipotenusa. Identifiquei a minha hipotenusa. Os outros lados são os catetos. Perceba aqui o que é agora, professor. Aqui no meio tem um triângulo, que é o que o senhor me falou, que é o meu triângulo retângulo. Um lado dele é a hipotenusa. Dessa hipotenusa, o senhor fez um quadrado. Como que eu calculo a área de um quadrado, pessoal? Não é lado vezes lado? Quais que são os lados de um quadrado? Não são iguais? Então, aqui, já que eu só coloquei hipotenusa, eu vou chamar cada um desses lados de A. Se eu chamei cada um desses lados de A, qual que é a área desse meu quadrado aqui, pessoal? A vezes A. Então, a área é A vezes A. E A vezes A é o que, pessoal? A ao quadrado. Vamos chamar esse nosso quadrado aqui, formado por esse cateto, que cada um de seus lados vai ser representado pela letra B. Então, esse cateto aqui é o B. E no nosso outro, vamos chamar cada cateto de C. Então, cada um dos lados do quadrado vai ser representado pela letra C. Aqui, então, qual que vai ser a área desse meu quadrado, se cada um dos lados mede B, similar ao quadrado, cujos lados mediam A, a área era A ao quadrado. Se os lados medem B, a área é B ao quadrado. Se os lados medem C, a área é C ao quadrado. Então, quais são as áreas? A ao quadrado, C ao quadrado e B ao quadrado. Essas áreas aqui todas, pessoal, ó, essa área é A ao quadrado. Essa área é B ao quadrado. E essa área aqui é C ao quadrado. Essas áreas são resultados das áreas de quadrados. E quando eu juntei os lados desses quadrados, eu formei um triângulo retângulo. Então, daquele meu enunciado, o que eu vou ter como uma fórmula concreta? Uma fórmula que eu vou utilizar. Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, tudo isso que a gente discutiu até agora foi para chegar nessa equação. Eu podia simplesmente chegar aqui para vocês e apresentar essa equação. Só que o que isso me dá de problema? Isso me dá de problema que eu não entendo o que é essa equação. Agora, o que eu sei que é essa equação? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Nas nossas próximas aulas, nós iremos resolver alguns exercícios e alguns exemplos envolvendo o Teorema de Pitágoras. E depois, a gente vai entrar nas outras relações métricas do triângulo retângulo. Por hoje é só, pessoal. Um abraço para todos vocês. Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Qualquer dúvida sobre como a gente conseguiu chegar aqui no nosso Teorema de Pitágoras, entre em contato com o professor da sua escola. Não deixe de estar acessando a nossa plataforma, de estar lendo o nosso bloco de atividades, resolvendo as atividades de monitoramento e aprendizagem. E conte comigo, aqui nas nossas aulas, com o seu professor na sua escola, para a gente ter o melhor aprendizado possível desse conteúdo. Um abraço e até a próxima. 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 Legenda por Sônia Ruberti